As palavras proféticas da Bíblia sempre nos trazem o objetivo de pensarmos a respeito daquilo que Deus deseja de nós. O profeta normalmente tem duas funções. A segunda delas é a de antever aquilo que há de acontecer. Mas a primeira delas é a de pregar a palavra a fim de que o ouvinte se arrependa e evite que aconteça aquilo que o próprio profeta está antevendo por revelação de Deus. O profeta em si não tem poder nenhum porque é Deus quem se revela a ele. As profecias da Bíblia Sagrada nos servem de alerta, nos servem de ensinamento e nos servem para nos trazer convicção de que a soberania de Deus se manifesta, de que Ele faz a sua vontade. Cabe a nós, passo a passo, dia a dia, tomarmos as decisões corretas de ouvi-lo, de atender a sua voz conforme a sua palavra. Este momento em que vivemos é o momento em que o planeta freou, o planeta brecou na sua corrida insana por mais e mais, na sua corrida insana por negócios e mais negócios, na sua corrida insana para que as vontades pessoais, egoístas, sejam satisfeitas. Este é o momento de nós nos recolhermos em nós mesmos, não nos esquecendo do nosso próximo, de orarmos ao Senhor, de clamarmos a Ele. Aquele que está em Cristo descansa, aquele que está em Cristo não se abala, aquele que está em Cristo obedece, aquele que está em Cristo segue firme, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão e que no Senhor nós descansamos, porque, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, se confiarmos no Senhor, saberemos que Ele não nos faltará. Agora, isso não significa que Ele passará a mão sobre nossos erros. Deus nos compele a nos arrependermos, a mudarmos de atitude e a crermos no sangue de Jesus Cristo, como o único capaz de nos dar a verdadeira vida. Muito mais do que a cura para uma doença endêmica ou pandêmica, como a que nós estamos vivendo, Jesus Cristo quer trazer a cura para o pecado, Jesus Cristo quer trazer a oportunidade de vida eterna mediante a cruz. É necessário, então, que nós nos apeguemos a Ele, que nós creiamos no poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, não como algo místico, mas como algo que precisa ser crido, como algo que precisa ser entendido, no sentido de renunciarmos a nós mesmos e de confiarmos nele, não em uma religião, não em uma filosofia, mas na pessoa de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Tantos correm atrás das religiões, tantos correm atrás de tantas respostas, mas a resposta é uma só. A resposta continua sendo a mesma, desde os profetas do Antigo Testamento, Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, ou Daniel, e os profetas do Novo Testamento, como o próprio apóstolo João e Paulo, que recebeu revelações que ele mesmo não conseguia compartilhar, mas nós encontramos ali, nas cartas aos corintios, aos tessalonicenses, encontramos no próprio livro de Apocalipse, encontramos no livro de Hebreus, tudo o que acontece é uma figura daquilo que há de vir. Então descansemos, meu Senhor, e saibamos que Ele cuida do seu povo e que cabe a você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal.